Faço pra geral, MC Caveirinha na voz, junto com meus parceiros E essa daqui é a prévia dos Mandrake, logo menos terminada, cara, é assim, ó Tava tranquilo no BDP, tava tirando um lazer e o neguinho bateu no rádio Caveirinha, hoje tem missão, e geral tá boladão e os planos já tá bolado Velho Pedro da quadrilha chegou pra dar uma atenção Se é pra mudar de vida, nós tem que ir de foguetão Se parar pra ver isso é verdade, vamos na procura Vencer de pepado, traportando uma fura, de bobojaquim capuzado Nós tá firme e forte, do nada trombamos o neguinho na praça da morte Já disse, meu parceiro sobe, que essa é a hora Eu vim deixar o bico no toque do corola Colocar gente, chapaquete o Juarez Aí neguinho joga na frente, que vai descer nós três Vai, bico, não tenta não, bico, não tenta não Não vai pagar pra ver, porque nós não tem perdão E na sequência, na cautela, sem dar treta A F-800 pegamos na xieta Dia de bailão, vermelho com os maloqueiros Boca F-8 branca dos macos vermelhos Panel eletrônico e tudo mais Enquanto o menor cagão fala, nós vai lá e traz A milhão no corredor, pé no retrovisor Os pimenta, o chulo, passando o bololô Os pimenta, o chulo Forte abraço, família, tamo junto, caralho